Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 125, versos 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O monte Sião originalmente era um monte fortificado, localizado no sudeste de Jerusalém e habitado pelos Jebuseus. Segundo estudiosos, essa fortaleza tinha cerca de um quilômetro e meio de diâmetro e era protegida por um muro muito bem estruturado. O monte Sião contava também com vales íngremes ao seu redor e tinha um abastecimento de água seguro da fonte de Gion. Por isso, Sião era uma fortaleza muito difícil de ser conquistada. No entanto, segundo o propósito de Deus, essa fortaleza foi tomada por Davi e após a conquista, esse local foi renomeado como Cidade de Davi. Davi mudou a capital do seu reino para aquele local e começou a expandi-lo, construindo ali em um ponto estratégico a sua fortaleza e toda essa área passou a ser designada como Sião. Mais tarde, nos dias do rei Salomão, o templo foi edificado no Monte Moriá, uma colina um pouco além do Monte Sião. Dessa forma, a palavra Sião também passou a designar toda a área que abrangia o monte em que estava o templo. A pergunta é a seguinte, o que esse Salmo nos ensina? Ele nos ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. E segundo, que o Senhor é como os montes ao redor de Sião. Ele nos protege e nos dá segurança. É extraordinário pensarmos nessas duas grandes verdades. Se confiarmos totalmente no Senhor, poderão vir as tempestades, as rajadas, os ventos contrários e mesmo assim permaneceremos firmes. O fato de confiarmos nele não nos isenta das tempestades, mas nos dá forças para resistirmos. Porém, existe outra importante lição que aprendemos com esse Salmo. Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao nosso lado para nos dar segurança e proteção. Veja que declaração maravilhosa encontramos no livro Caminho a Cristo, página 99. Ali, a L. White diz assim, Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e seus temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os cabelos e sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Seu coração, cheio de amor, se sensibiliza com nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. Entregue a ele todas as coisas que perturbam sua mente. Coisa alguma, diz Ellen White, é grande demais para que ele não possa suportar, pois é ele quem mantém os mundos e governa o universo. Esse é o Deus, que é como os montes ao redor de Sião. Ele não é indiferente às nossas necessidades. Seu coração, cheio de amor, se sensibiliza com as nossas tristezas e coisa alguma é grande demais para ele. É por tudo isso e por tantas outras coisas que o salmista diz que aqueles que confiam nele não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Eu quero convidar você hoje a colocar toda a sua confiança nesse Deus. Esse Deus que é um muro protetor. Esse Deus que é como os montes ao redor de Sião. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado Pai, porque o Senhor é como esses montes ao redor de Sião, montes que nos protegem, que nos livram dos perigos, dos ataques. Obrigado porque, segundo lemos na Tua palavra, aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes como o monte Sião. Esse salmo é extraordinário e lindo, Senhor, porque nos mostra a grandeza do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua graça. E, sobretudo, Senhor, como podemos nos manter firmes, inabaláveis, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades que muitas vezes assolam a nossa vida. Senhor, que nesse dia possamos ter um dia de confiança, um dia de certezas, um dia onde as coisas ruins que possivelmente podem acontecer em nossa vida, ou talvez estejam acontecendo, que essas coisas não nos abalem, que essas coisas não tirem a nossa alegria de viver, não tirem, Pai, a nossa confiança no Senhor, que essas coisas apenas nos mostrem que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e de que o Senhor atua em meio às maiores crises da nossa vida. Então, Pai, toma a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos e nos abençoe. Ajude-nos e fortaleça-nos. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Acreditar em um Deus como este descrito no Salmo 125 é extraordinário. Então, que nada hoje abale ou tire a sua confiança desse Deus. Que você permaneça firme ao lado dEle. Nós queremos orar por você, então coloque aí o seu pedido. Nós queremos se alegrar com as suas vitórias. Coloque aí também as suas alegrias e vitórias. E também não deixe de compartilhar esse vídeo. Seja um agente de esperança, seja um agente de bênçãos na vida de amigos, familiares e de outras pessoas que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe e que Deus te dê um dia de bênçãos e vitórias. Nos encontraremos com a bênção de Deus em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.